Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelegobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelegobox Feito aí do zero, opa, esse aqui não tá galera, esse aqui eu tenho pronto, só que Nesse caso aqui a gente fez uma alteração, tá vendo galera por que eu não entrego o projeto Sem antes o cliente responder o questionário, então vamos lá Aqui o nosso cliente Venan, o Venan já comprou dois projetos aí com a gente Então eu quero agradecer ao Venan aí pela preferência, confiança E pela compreensão aí de tudo que a gente falou pra ele, tá? Eu sempre explico aí pra galera antes de vender o projeto Eu não tenho obrigação de fazer cálculos matemáticos, de dizer pra ti se o O aplicador vai tocar, não vai tocar, se vai casar em pedança, não vai Isso aí tem que vir mastigado, tá galera? Tem que vir pronto Vocês tem que fazer esses cálculos aí com o instalador de vocês Ou pesquisar na internet, a ligação X vai dar quantos watts assim, assim, assado Qual é a fonte que eu tenho que colocar? Tudo isso aí tem que vir pronto Já tem que vir com o relatório do que tu tens aí pra gente fazer o projeto Então eu não posso ficar fazendo esses cálculos pra vocês, tá galera? Porque isso aí demanda tempo e eu não faço, eu não cobro pra isso Eu cobro pra fazer um projeto, tá? Então aqui o Venan me compreendeu, tudo certinho E optou pela opção seguinte, ó Aqui ele vai colocar um alto-falante top da galáxia, tá galera? Super flexível, porém esse alto-falante precisa de uma caixa grande, tá? Então quem quer um alto-falante muito bom aí, 200 watts Na verdade ele é mais, eu acho, se eu não me engano Deixa eu ver quantos watts que ele é Ó, 200 RMS, perfeito O alto-falante magnífico, perfeito Tá? Pra quem quer um som de qualidade Resposta suave, com grave de baixa frequência Só que ele precisa de uma caixa maior, tá? Então por isso que vocês estão vendo que essa caixa aqui, ela é mais grande Deu quase o dobro das outras caixas que a gente faz aí da Bob do Neymar, tá? Aqui ele vai usar esse alto-falante aqui, também da Nara Audio Vai ser um só, né? Com dois tweeters Então vai ficar um som bem legal, bem equilibrado Eu até sugeri pra ele colocar os dois, seis Só que aí ele achou que ia ficar muito alto Então ele optou por um só, tá? Então aqui ele vai ter um som de 400 watts RMS Na verdade, vai ser 250 RMS, né? 200 do grave e 50 RMS que o alto-falante vai conseguir arrancar aí, tá? A não ser que ele ligue em bridge, né? Se ele ligar em bridge, aí o alto-falante dele vai pegar 200 RMS Aí já é outra conversa, tá? Não sei se esse alto-falante vai suportar Então é uma questão aí de teste, tá? Aqui ele fala, ó, 120 Ou seja, 60 watts cada alto-falante, tá? Tá bem claro aqui no manual, quer ver? Onde é que tá aqui? Bom, não tá aqui, ó, 120 Eu não sei se é 120 cada um, se é 120 os dois Eu calculo que é 60 cada um, tá? Infelizmente, muitos fabricantes fazem isso Na hora de especificar, eles botam uma coisa que tu não entende Se é de um ou se é dos dois, tá? Então beleza, ele vai ter um som bem equilibrado aí E a gente modificou a caixa aí na altura, tá, galera? Então a gente deu mais volume pro alto-falante dele E ajustou o duto, tá? Então esse ajuste fino aí É que vale cada centavo aí do projeto que a gente vende É um projeto pronto, sim Mas a gente faz alterações Por exemplo, ele queria botar um player Eu disse pra ele, ó, se for botar um player Esse formato aqui atrás já era Eu vou ter que modificar a caixa inteira A não ser que ponha o player aqui na frente Aí ele não quis Então ele optou por comprar um processador Um DSP-4 Vai colocar aqui E aqui vai um banda Um BD-400 De quatro canais aí de 100 Dois brides de 200, tá? Aqui vai uma alcinha plástica Que eu vou passar o link pra ele daqui a pouco Tem no Mercado Livre, né? Então aqui vai o 6 Viva 65 KTV da Naraudio Dois Twitter da Naraudio E aqui embaixo vai um Naraudio Largo L1 O 0804SW L1, tá? De 200 RMS Então, bacana Projetinho perfeito Esse aqui é pra quem quer qualidade, tá, galera? Existe sonzeira Existe som médio Existe qualidade Esse aqui é um som médio Com bastante definição É bastante eficiência e qualidade, tá? Tu não pode comparar esse aqui com outras caixas Que tem um cor em seco aqui E uma corneta, tá, pessoal? Então aqui é um som equilibrado Com bastante qualidade Ponto Tá ok? Então vamos lá Vamos começar a montagem aí da tua caixinha É bem tranquilo, tá? Essa é a primeira peça É a parte de baixo Tu vai ver Eu vou clicar em cima Tu vai ver aqui Tu vai cortar primeiro o quadrado, né? Um retângulo que seja E aí tu vai tirar esse triângulozinho aqui do canto E depois esses dois triângulos aqui Beleza E o chanfrado deixa pra fazer depois, tá? Se quiser fazer antes também pode ser Não tem problema, tá? E aí tu vai fazer essas marcações Como é que faz essas marcações? Bem simples, galera Pega um pedaço de MDF lá de 15mm Que tá jogado no canto Deita ele aqui Tu começa a fazer esses riscos, ó Bota ali Risca, 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 risca Vai dar esse desenho de dentro Depois é só conectar os pontos Ponto Tem de boa A próxima peça então é essa aqui Tu vai cortar uma igual a de baixo E tirar as beiradas Por quê? Porque ela é a que segura a caixa aqui Porque senão quando tá 45 graus A gente não consegue fixar Desculpa Então Mete cola branca Parafuso essa pecinha aqui E vambora Próxima peça é a frente do alto-falante Ah, mas não dá? Eu vou ter botado o alto-falante mais pra baixo? Não Não porque aqui tem uma divisória Pra mim fazer isso Eu teria que subir mais ainda a caixa Então por isso que Tá no limite O alto-falante aqui de baixo Tá no meio Esse aqui Tá mais pra baixo Que eu pude colocar E os tweeter Tão no cantinho que sobrou Então Tá bem suave Bem de boa Se quiser descer esse alto-falante aqui mais Ou subir ele Também pode fazer Ou Se quiser fazer aqui um baixo relevo Um design na frente Também dá pra fazer Então quer dizer Criatividade aí Não tem limite Agora vem à frente As laterais aí do duto Essas lateralzinhas Elas tem inclinações também Tem graus Onde tu vai colocar aqui E o duto vai bem embaixo Então Tu vai fazer esse 45 graus Depois Vai uma pecinha aqui dentro Essa pecinha serve Pra segurar o cano Essa caixa não usa duto Ela usa cano Cano mesmo Cano PVC Tá Então tu vai botar o caninho aqui Vai fazer as emendas E vai chegar na medida Que a gente Tá recomendando lá Tá Bem tranquilo Essa pecinha vai aqui Ela é o que segura Então tem que ter uma lógica Tem que se encaixar As duas bem perfeitas Ok Beleza Colocou essas pecinhas aí Tudo coladinho Tudo parafusadinho Vamos pra próxima aí Que Aliás A próxima é a pecinha do duto Agora vem as laterais Laterais Letra A Se não me engano Eu botei o nome lá Tá Então tu pode montar ela aqui Vem aqui Põe os parafusinhos em diagonal Colinha branca Mete já uma colinha com farelo aqui dentro Já vai fazendo uma vedação Nesses ângulos aqui Tu tens que botar o parafuso Com bastante cuidado Pra não arrebentar tudo Sempre faz um furinho com a broca antes Ou bota uma pinadeira Tá bom Então vamos lá Agora vem a divisória Que divide a caixa do grave Com a caixa do médio Ela é também o lugar Onde vai a fonte Onde vai o processador Onde vai o amplificador Perdão Então tranquilo Vai colocá-la aqui Ela vai calçada em cima Daqueles Suportes do duto Tudo esquadrejadinho Mete cola branca Põe todos os parafusos Já leva com esses riscos Aqui Essas marcações Daí fica mais fácil Agora vem essas duas pecinhas Que são a vedação da caixa do médio E elas se transformam No suporte do amplificador E do processador Aqui tu vai unir as duas E aqui vai ficar um espaço Se quiser fechar Beleza Bota uma madeirinha aqui E fecha Se não Deixa aberto Que é mais fácil De passar a fiação Pelo menos pra mim Se tu quiser fechar aqui Pode fechar Sem problema Ok Agora vem a peça de baixo Que é a lateralzinha É a lateral B Se não me engano Já pode entrar aqui dentro E passar colinha com farelo Vai fazendo uma vedação Aí dentro Colocou elas no lugar Bem de boa Agora vem a tampa traseira A tampa traseira É o que fecha E aí tu vai entrar aqui dentro E meter cola com farelo Bastante colinha com farelo Com bastante cuidado Todas as emendas Tem que ser bem fechadas Pra não ter perigo De vazar o grave Ok Próxima peça É essa tampinha superior Ela vai encaixada aqui Deixa eu ver se tem desenho nela Senão eu já vou fazer pra vocês verem Ó Tem esse desenho aqui Aqui é o furo da alça Onde vai entrar aí A tua fonte Se bem que a fonte pode entrar por aqui também Tudo certo Então beleza Tu vai chegar aqui Vai fixar ela Ó Vai fixar aqui pelo ladinho Vai fixar aqui pela frente Bem de boa Agora vem O acabamento superior Ele é igual O de baixo Então são peças tudo iguais Tá galera Tu vai só ter que cortar aí na quantidade certa Beleza Colocou aqui Com bastante cola branca Antes de parafusar Fixa ela no lugar E aqui vai ficar um buraco Esse buraco tu vai fechar agora Com esse acabamentinho aqui Esse acabamentinho Eu sempre digo Pode regular ele Se tu quiser baixar um pouco Levantar um pouco Então fica aí na tua mão Se tu quiser mexer nele Ele é livre Só tem que colocar o amplificador aqui O processador E ver o tamanho que tu quer subir Quer descer Antes de colocar Essas peças tudo Eu já recomendo Tu já mais ou menos Mapear onde é que vai ser fixado Onde é que vai passar os fios Para tu não depois Depois de pintar toda a caixa Querer fazer os fios aí Tu se arrebenta na hora de fazer Então vai montando aos pouquinhos Com calma Vai analisando Opa essa pecinha vai ficar assim Vai ficar assado Depois ela não entra Então eu vou ter que voltar Quando chegar por aqui Nessa parte aqui É a hora Essa é a hora de botar os periféricos Põe o bando aqui Vê as posições das regulagens Dos RCA Dos fios Já entra aqui dentro Faz os furos da fiação Vem aqui Bota o processador no lugar Deixa ele bem visível Talvez mais para a direita Vê os botãozinhos Tá tudo certinho Tá Então já vou fazer cortes aqui Furinho Para passar os fios Tudo bonitinho Beleza Aí sim Daí prossegue Vem com a tampa Vem com o acabamento E vem com o cabeiradinho Aqui para dar um talento final E daí está pronta a tua caixa Então bem simples Tá galera Aqui na frente Se tu quiser Aqui tem um rebaixo Esse rebaixo Tu pode fazer maior Tu pode fazer 45 graus Só que tem que subir um pouquinho O twitter Então quer dizer A frente é livre Tá galera Isso aqui vocês fazem O que vocês acharem melhor Se você quer deixar sem o rebaixo Se quiser rebaixar bem mais Dá para botar uma tabinha por dentro Tá Então tranquilo Aqui na câmera do médio grave Aqui Tem que vedar também Entra aqui dentro Passa uma boa vedação De cola branca Farelo Tá Aqui Onde vai a alça Tu Bota também uma fitinha EVA O que que é isso? É uma fita de vedação Para não ter perigo De soprar De vazar ao redor da alça Aqui no twitter também Tu vai colocar ele Tem que fazer uma boa vedação Às vezes até fazer um acabamentinho Por dentro Seria legal Se o teu marceneiro For raiz Ele pode fazer uma caixinha Por dentro Bem tranquilo E se não Só coloca o twitter aqui Bem fixadinho Com o silicone Que já está bom também Não tem problema Desde que seja bem vedado Tranquilo Isso aí é tudo detalhes Que tem que ser ajustado Lá na marxinaria Estou cortando Já pega a peça na mão Já vai testando Daí tu coloca no lugar Vê Opa, peraí Vou deixar uma folga Passar um silicone Ah, vou botar uma madeirinha Atrás para fazer a vedação Já vai pensando Ah, quero rebaixar mais o 6 Então bota uma madeirinha Por dentro Um arinho por dentro E aí bota aí 45 graus De chanfrado Deixar arredondado Resumindo São detalhes que É na hora da marxinaria E não tem estresse Tá, galera? Vocês podem mexer nisso aí Pode fazer o que quiser Apesar que aqui Para rebaixar Vai pegar ali Então vai ser difícil Aliás, para chanfrar Então talvez só um rebaixo Assim Pode rebaixar um pouco mais Por exemplo Ah, eu quero botar Outro fonte mais lá dentro Tranquilo Depende das ferramentas Que tu tem Esse aqui Ele é mais rasinho Vou rebaixar um pouquinho mais Tranquilo O Twitter Ele não queria rebaixar Se não Eu teria feito aqui Mas ele não quis Ok? Então tá aí mais um projetinho Pelo Xbox Feito do zero Tá, galera? Só lembrando aí Que a gente não Faz indicações De alto-falantes Nem de amplificador Nem de ligações Isso tudo eu explico No PDF E outra coisa Tem gente comprando E pedindo Ô, tá pronto? Calma, galera Calma Tu comprou Eu acho que tu deveria Ter lido, né? Visto Ah, pô O cara tem um prazo Então não adianta Eu ficar sarniando O cara aí Amanhã já O cara provou o projeto No outro dia O cara já ganhou Tá pronto? Pô, irmão Prazo Até sete dias úteis Eu não tô aqui Pra lograr ninguém Eu avisei antes Avisei no questionário Avisei na hora De fazer o Pix Aqui nos nossos produtos Todos eles Têm o aviso Feito do zero Feito do zero Entrega até sete dias úteis Então o pessoal Tem que ler mais, tá, galera? Se não Vocês sempre acham Que estão sendo logrados Mas não Tá escrito Tá tudo no PDF Tá tudo aqui no site Tá tudo lá no nosso WhatsApp Tudo às claras Tá, pessoal? Então eu sempre recomendo Dá uma lidinha Perde um tempinho aí Para, pensa Reflete Lê Agora eu vou fechar O negócio com o cara Já entendi o prazo Já entendi como é que funciona Já entendi como é que é Beleza Já entendi o que o cara faz O que o cara não faz Tá? Beleza? Então muito obrigado aí, Vena Um forte abraço, né? E quem quiser um projeto Então é só me chamar no WhatsApp Ou comprar diretamente Aí no nosso site, tá? Pelegobox.com.br Valeu, meu rei Vamos para o próximo vídeo, então Um abraço E aí E aí